Brooklyn, São Paulo, terra de sabotagem, solta o sabota aí, tô atrasado mais uma vez Eu tô indo encontrar o Decão pra mais um desafio e eu não sei qual que é o desafio de hoje Hoje eu tô perdido cara, vamos ver o que vai rolar aí, será que eu vou me dar mal hoje? Não sei, não sei o que esperar, com vocês tudo Decão Oi, oi, oi E aí velho? Pra onde que é? Pra lá Pra lá, mas eu vim de lá Tô muito atrasado? Tô atrasado Ainda bem que é perto, vamos lá Qual que é o desafio de hoje, Decão? A gente vai falar sobre Border Collie Border Collie? Ah, é tranquilo o Border Collie É a raça mais inteligente, é isso? A raça mais inteligente, mas a mais agitada também A mais agitada, né? Porque precisa gastar energia Pra caramba, nada bem pra não ser Tem problema de ficar estressado, você fica muito tempo sozinho Então por isso que você tá indo lá Exato Vamos ver então, Border Collie hoje no TudoDecão Eu falei que tem que tá gravando Tão gravando isso? Não Pessoal, quando for usar o GPS a pé Lembra de colocar que vocês estão a pé, tá bom? Se não, ele não acha Ele vai mandando como se fosse um carro Mano, quando ele tá atrasado Todas as coisas não acontecem E aí Deco, apresente-nos o Pepe Aqui é o Pepe, o Border Collie O Border Collie, ele tá com problema hoje em dia Porque ele tá sendo vítima da moda Compre um Border Collie porque ele é lindo, maravilhoso O cachorro brincalhão Só que ele tem muita energia Se você não tem tempo pra baciar com ele muitas vezes Ou não tem dinheiro pra contratar um cara que passeie Não dá pra você ficar dando muita atenção E o que acontece quando o Border Collie fica muito estressado? Ele se automutila E se automutila assim, feio Já tive casos, por exemplo, já destrava o Border Collie Que arrancou um pedaço do rabo Também pode ter obesidade Vai acabar descontando a ansiedade dele em comer Pode ter problema na pata Pelo fato dele ficar gordo É uma raça então que precisa fazer exercício intenso? Muito! Ele foi criado pra viver em fazendas gigantes Pra recolher as ovelhas Imagina o espaço que ele tem Que ele teria que ter pra viver Na habitat natural dele, digamos assim Entre aspas, né? Ele estaria o tempo inteiro trabalhando Ele é um cachorro criado pro trabalho O Pepe foi adestrado, então ele tá calmo O Border Collie normalmente Ele vai ficar correndo o tempo inteiro É muito difícil o Border Collie ficar parado Por exemplo, é uma raça boa pra quem pratica bastante esporte Quem gosta de correr Se é uma pessoa que vai muito pra lugares que o cachorro pode estar perto Ir pra um bar que o cachorro pode ficar junto Que a pessoa fica do lado de fora Vendo cerveja ou comendo E o cachorro pode estar perto É um cachorro legal Porque precisa muito da companhia do dono Mas é uma pessoa que fica o dia inteiro fora Aí já não é tão interessante Uma coisa que é interessante da história da raça Na época tinha muitos cachorros que Pra pastorear as ovelhas Eles tinham que mortiscar a patinha das ovelhas E latiam muito E o Border Collie é uma coisa que é diferente Pera o Pepe! Estapamento! Tem que estar sempre atento! Tem que estar sempre atento! É isso aí! O que vocês veem? Não tem nada montado não! Você viu que ele obedeceu! Opa! Na hora! Você tava falando da origem dele! Eles mortiscavam muito a patinha da ovelha E latiam muito! Fazendo muito barulho! O que podia assustar muitas ovelhas também Ele deixava elas muito estressadas! O que aconteceu? Primeiro! O pai do Baranjo! Que dizem! É um cachorro pastorei Que chama... E o que o rei fazia? Em vez de ele latir e morder Ele se impunha! Então ele cercava as ovelhas Fisicamente ele assustava as ovelhas pelo corpo dele Então ele não precisava morder! Ele usava o blefe psicológico! É! Ah não! Esqueci! Eu só tenho fêmea né? Por que a fêmea não tem na barriga? Vai direto! Foi da primeira! Opa! Esqueci! Então esse foi o Border Collie Uma raça que está muito na moda Mas lembre-se! Tem muita, muita, muita energia! A gente fica por aqui Até o próximo Tudo Decão! Valeu mais uma vez meu querido! Valeu! E... Até o próximo! Salve a natureza! E vambora antes que esse avião estrague mais uma gravação aí! E agora nós estamos aqui na frente De um grande Pet Shop Amarelo Se quiser que a gente fale o nome Vocês podem patrocinar o canal Tudo Decão Estamos aí disponíveis a isso! Nos vendendo! Porque não existe almoço grátis! É só isso que eu tenho a dizer!